Gente, eu tô com muito calor. Quando tá calor, o que que acontece comigo? Eu sou, eu crio pizza. Eu fico uma mentira, só pode não. Só de vez em quando. Eu fico um pouco mais estressada, mas eu também fico um pouco mais com fome. Hoje tá um dia muito quente. Não sei se você consegue ver pela minha cara brilhando, pelo meu roço suando, pelo meu cabelo assim desse tamanho. E o que que acontece quando tá muito calor? Um, eu sinto muito calor. Dois, o meu cérebro ele para de funcionar. Alguma parte dele assim ó, funciona meio assim ó. E aí, nesse momento, eu tenho algumas ideias meio malucas assim ó, metade da sua população, não entende? Mas eu quero fazer, entendeu? E por isso, o que que nós vai fazer agora? Bem ameatório, porque nossa, bom, eu sinto que eu já tô fazendo aqui. Então vamos fazer esse slime. Essa receita não é minha, estou testando. Espero que funcione, porque eu achei meio bizarro, porque você só usa dois ingredientes. Que são... Bawafini! E amido de milho! Aí na chacoalha tudo e... Tadam! Temos um nada. E viraram um nada. Que tristeza, né? Mas só isso de Bawafini? Na verdade, a única coisa que eu anotei dessa receita aqui é Bawafini e amido de milho. Qual que é a proporção do negócio? Aí eu já não sei. Então, quando eu tenho essa dúvida, eu coloco a mesma quantidade de um e duas. Vou começar aqui, tirando todos os meus ursinhos. É inacreditável que 30 pacotes de ursinhos deu só isso de ursinho. Tá bom, não foi 30 pacotes, foram 4. Mas eu ainda esperava mais ursinhos. Que deselegante! Antes de colocar a maisena, vocês já conhecem a fada do YouTube, a fada da televisão. Que fazem com que as coisas aconteçam assim, ó. Por isso, quando eu ensalar meus dedos, todos esses ursinhos estarão derretidos. Mágica! Gente, olha isso! Não foi nem um minuto no micro-ondas e ele virou uma sopa. Então, você não precisa colocar muito tempo se você for tentar fazer em casa. Na verdade, é só você ver que os ursinhos começaram a se desmanchar que você já consegue mexer e vai fazer isso aqui, ó. A única coisa triste é que ele não tem as cores. Vai ficar uma cor bem... Guaraná. Parece um catarro gigante. Isso é muito gostoso. Ui, isso parece ter de aranha. Vamos colocar o amido de milho. Gente, olha que loucura! Que doideira! Olha, caraca! Parece um monte de ter de aranha. Será que você vai um dia não grudar e ficar igual um slime? Tá ficando duro, difícil de mexer. Eu me sinto, sei lá, Winnie Wonka fazendo aquelas balas no filme, sabe? Era tudo que eu queria nesse dia lindo de verão. Suar até o nariz mexendo bala. Vocês viram que tá desgrudando do fundo? Meu Deus do céu, olha! Tá desgrudando! Gente, eu não quero falar nada, mas tá dando certo. E tá virando tudo um negócio só, olha só! E tá desgrudando do fundo! Ai, pera! Olha, tô suando! Tô brilhando tudo! Eu vou passar um pouco de maisena no rosto pra... ver se para de brilhar. Meu Deus! Academia tá aqui! Se você tá precisando exercitar os braços... Isso aqui é pior que fazer coxinha! Não que muitos de vocês saibam o que é fazer coxinha, né? Mas é tipo isso! Parece que eu tô de castigo. E que eu nunca mais vou parar de mexer esse negócio. Senhor amado! Eu não quero mais mexer. Pelo menos, onde tem maisena, dá pra botar a mão. Ô moça, não dá mais. Não aguento mais mexer esse negócio. Cuidado ela não grudar nos seus dedos e nunca mais soltar. Obrigada, obrigada. Vai quebrar minha colher. Vou mexer com a mão. Olho enquanto tá indo bem. Parece o slime, né? Já é o começo. Virando, não aguento mais. Me ajuda, deve tomar. Vai, pega e puxa só. Quer ajuda? Dá uma mãozinha aqui, vai que eu evito você puxar. A gente tá desesperada. O slime tá pronto! Foi um sucesso! Pelo menos é gostoso. E agora, já que a Juliana foi incompetente de me ajudar a limpar o slime da minha mão, ela vai participar de um desafio aqui. Vamos dividir o slime em duas partes. E quem terminar de comer por último, ou desistir de comer o slime, vai pagar um mico ou completar um desafio. Escolhido pela pessoa. Tomara que a Juliana perca. Bom, vocês também torcem pro Juliana perder, porque eu tenho muitos critérios. Eu sou uma pessoa dotada de muita criatividade e crueldade. Porque você é dona do canal, você tem que ganhar. Primeiro, a gente tem que completar a tarefa da divisão. Divisão! É, eu acho que tá. Ah, tá. Tá bem meio a meio, tá bom? Vamos lá? Preparar? Apontar? Já! Aquele momento de criar coragem. Um, dois, vai! Vou comer pedra. Gostou a lança, você vai? Que delícia! Pode engolir. Eu não consigo. Ele desce em forma de slime. É muito bizarro, você não sentiu? Independente do quanto você mastiga, não faz esperança nenhuma. Mas é gostoso, devia ser muito. É um Batman! É uma vaca, patrônia! É um avião! Vião! Tão aprendendo como que ganha as coisas, né? Eu não vi você comendo nada. Ai, meu Deus, tô doendo. Eu não gosto muito. Juliana, vamos finalizar esse treino? Vamos. Eu ganhei. Não! Você já começou com menos. Eu comecei com o dobro dela. Ela tá roubando. Que mentira! Tem o começo do vídeo aí que tá me apontando. Mas não dá pra ver quanto tem na mão, porque ela escondeu. Tem metade dela. Eu escondi dentro da mão, estou. Ela grudou igual chiclete quando a pessoa gruda embaixo da cadeira. Certeza, vira a cadeira aí. Agora eu tô comendo. Vira a sua cadeira aí. Que cadeira? Como é que a gente pode desempatar isso? Porque tá empatado. Eu tenho uma sanfone. Eu tenho aquele negócio que você fica pulando de uma mão pra outra. Até que isso aqui é divertido, né? É. Quando você para de pensar em como é que você vai embora pra sua casa, acabou. Eu ganhei. Ah, entendi. Vamos tirar um 2 ou 1? 2 ou... Goga. Gostou. Impar. Par. Minha 13. Ganhei, 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 ganhei. Eu botei 3. Minha e dá, eu botei 3. Aham. Vamos fazer melhor de 3, então. 1, 2, 3. Tá vendo que isso é 2, né? Só porque ninguém usa o dedão, você não pode me culpar. Par. 1, 2, 3 e... 2. Eu desafio a Juliana a comer todo o que resta de lime, de xixi, de mão dos outros, de ferida que sobrou. Ah, não tanto que sobrou. Ah, me charia. Menos que até o almoço. Que nojo. Uhum. Vai lá pros piso daí. Bom, agora temos um outro desafio, que é como tirar isso aqui da mão. E outro desafio, que é como filmar como que nós vamos tirar isso aqui da mão. Porque já que nós duas estamos assim, eu não sei como é que a gente vai conseguir pegar a câmera e levar para o banheiro para lavar a mão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.